O jornalista Beto Garcia, do Grupo Centro Paulista de Comunicação, tornou-se o mais novo cidadão matonense. A solenidade de entrega ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Matão, com a presença dos vereadores, autoridades, amigos e familiares do jornalista. O autor da homenagem, vereador Everaldo de Carvalho, ressaltou que a honraria é um reconhecimento pelos serviços prestados no jornalismo informativo, bem como pela dedicação à comunidade através de trabalhos sociais. É uma noite de muita alegria. Como eu disse na tribuna, o exercício da vereança é muito desafiador e nós temos muitos desafios a serem superados. Mas existe também um lado muito bom da vereança, que é você poder homenagear aqueles que têm os méritos para isso. Quando a gente fala do Beto Garcia, nós estamos falando de um rosto e de uma voz em que há 22 anos já vem contribuindo com o nosso município, através da formação, da informação, das ações sociais que estão por trás de todo o seu trabalho. Homenageando o Beto Garcia, também é claro, nós acabamos homenageando todos aqueles que compõem o trabalho que ele realiza, como é a própria TVM, a Rádio Saudades também, e a todos, a sua direção, os seus funcionários. Então, quando a gente oficializa algo dessa forma, concedendo um título de cidadão matonense ao Beto, nós estamos apenas oficializando aquilo que já existia não oficializado, porque o Beto, nós já o considerávamos como cidadão matonense. Essa noite foi apenas para formalizar isso. Então, esses anos todos de trabalho dedicado à sociedade matonense, hoje é reconhecido através dessa titularização, através do título de cidadão matonense, o que enche o meu coração de alegria em poder ter sido o autor da propositura que concedeu essa honraria a ele. Bem, isso não deixa de ser uma responsabilidade do vereador também, indicar uma pessoa para receber essa honraria, se tornando cidadão matonense, né vereador? Exatamente. Essa responsabilidade pela escolha das pessoas é papel do vereador. Ele precisa olhar no contexto geral da pessoa, levantando a sua história e através da sua história, através das suas obras, nós reconhecemos então a árvore. Então, essa responsabilidade é nossa, é dos vereadores olhar os rastros deixados por aquela pessoa em nosso município. Então, realmente me dignifica muito poder com responsabilidade conceder um título desse. Pelo tempo conhecido do Beto Garcia foi fácil. É muito fácil. A primeira vez que eu me sentei com ele para poder levantar o histórico dele, eu fiquei surpreso com a quantidade de ações realizadas no município durante tantos e tantas décadas. Por exemplo, o hino da matonense, existe a voz dele lá, ele participou da composição. Então, é muito gratificante saber que por trás de muitas ações no município estava o Beto Garcia, com a TVM, com o jornalismo, com o radialismo, mas a figura dele estava lá. Então, é muito gratificante realmente poder estar contribuindo com a história de Matão, colocando mais um filho matonense em nosso município. Os vereadores Ana Maldini, Sido Motos e Davison Sensei expressaram seus parabéns a Beto Garcia pela homenagem recebida. Em um gesto de reconhecimento, eles destacaram a importância do trabalho do jornalista e sua contribuição para a comunidade. Título esse, mais do que merecido, ele está aí nas nossas ruas, você levanta logo de manhã, ele já está nas esquinas fazendo as gravações e nos trazendo diariamente as notícias de nossa cidade. Nós já achávamos que o Beto fosse matonense, agora, na verdade, ele já se tornou matonense, uma pessoa competente, leva seu trabalho a sério e por isso está na nossa cidade há 22 anos, apresentando para nós, mostrando para nós os problemas, as dificuldades, as soluções que nosso município precisa. Obrigada, Beto, por ter aceitado esse título e nos honrado em se tornar um cidadão matonense. Queria cumprimentar bem o Beto Garcia, que hoje está recebendo um título cidadão matonense. Para mim, ele já é matonense há muito tempo, mas hoje ele já ficou oficial, o matonense matão, porque recebeu o título cidadão matonense aqui da Câmara. Queria cumprimentar o vereador Everaldo, que é autor da propositura, que fez uma bela escolha, dar o título cidadão matonense para o Beto Garcia. É uma pessoa que sempre trabalhou aqui na cidade, eu conheço ele há muitos anos trabalhando na rádio Saudades. Então, é merecido esse título cidadão matonense para o Beto. Parabéns a toda a equipe da rádio e parabéns ao Beto Garcia, porque merece o título cidadão matonense. Realmente, fico muito feliz, fiquei honrado de estar presidindo essa sessão solene de hoje, no qual quero, primeiramente, parabenizar o nosso homenageado, o Beto Garcia, merecido. Acompanho a trajetória dele, acompanho as matérias que ele sempre faz toda manhã. E consigo, além de ouvi-lo e enxergar, porque eu estou ali todo dia, ali no próximo do lago, onde ele faz as matérias. Quero aproveitar e agradecer também o Everaldo, o nobre vereador Everaldo, pela propositura. Realmente, foi assertiva e merecida esse título de cidadão matonense. Presente na homenagem, o prefeito Cido Ferrari expressou sua admiração pelo jornalista Beto Garcia, ressaltando que a honraria concedida é mais que justa. Em suas palavras, destacou a relevância do trabalho e do comprometimento do jornalista Beto Garcia com a comunidade. Eu acho que o Beto tem um trabalho espetacular na nossa cidade, já há muito tempo. Então, merecidamente, esse título de cidadão. Muita gente até já achava que o Beto era matonense. E agora, no dia de hoje, ele recebeu esse título. Nós vimos aí a história dele. Então, muito interessante isso. Eu acho que Matão ganhou com isso. E ele também, ele está aqui com a gente. Eu acredito que ele tem muito futuro aqui na nossa cidade, com certeza. E Matão só tem a ganhar com esse título de cidadão do Beto Garcia. Bem, quando o senhor fala que ele já poderia ser cidadão matonense, são 22 anos trabalhando e uma boa parte morando aqui no município de Matão. Muita gente que nasceu fora acaba escolhendo Matão para poder viver e receber esse título. É um orgulho para a nossa cidade? É um orgulho. Matão é uma cidade de um povo hospitaleiro, um povo solidário, um povo trabalhador. E quanto mais soma essas pessoas, melhor é, né? Eu acredito que todo esse tempo que o Beto Garcia teve na nossa cidade, só colaborou. A gente sabe que muitos matonenses conhecem o Beto Garcia, sabem quem ele é, né? O fato de vocês serem jornalistas, vocês são muitos conhecidos de pessoas que às vezes vocês nem imaginam, né? Principalmente o fato de ter a televisão. Então, com certeza, o Beto foi muito bem escolhido. Uma das pessoas que eu tenho certeza que não tem rejeição por ninguém, né? Principalmente por nós, né? Homens públicos que sabem o tanto que vocês e ele, principalmente, na rua, né? Colabora no sentido de estar levando a notícia para a nossa população. E sempre uma notícia séria, uma notícia importante para estar informando o pessoal. Então, só temos a ganhar. Eu acho que o Beto, quem sabe, ele se anima mais ainda para nunca mais deixar a nossa cidade. Justa homenagem da Câmara? Justa homenagem, justa homenagem. Quero parabenizar o vereador Everaldo, né? Por ter escolhido o Beto Garcia, porque eu sei que é merecido realmente. O homenageado Beto Garcia, emocionado, falou sobre a importância deste momento, tanto em sua vida pessoal, quanto em sua carreira profissional. Ele expressou gratidão pela honra recebida e destacou o significado especial que esta homenagem tem para ele. É um momento muito feliz para mim. Eu estou em Matão há mais de 20 anos, 22 anos em Matão. Fiz muitas matérias aqui de pessoas que receberam título de cidadão matonense. E eu pensava desde muito tempo atrás, meu dia chega, eu ainda vou ser cidadão matonense. E o vereador Everaldo teve essa iniciativa de me dar o título de cidadão matonense. Os vereadores, todos eles aprovaram. E eu fico muito feliz, fico muito feliz. Matão faz parte da minha vida. Já morei em Matão por 5 anos, por quase 10 anos eu morei em Matão. Hoje retornei para Taquaritinga. Mas a minha história com Matão é muito longa. Vem de lá de 1985, 1900. Eu vim para Matão com Ferreirinha. Todo mundo sabe, o ano se conhece, o ano se conheceu os mais velhos. Vim de trem para Matão. Cantei carnaval em Matão. Então, Matão sempre fez parte da minha vida e hoje é mais do que nunca, né? Porque eu me sinto, me senti um cidadão matonense e hoje oficialmente eu sou um cidadão matonense. Eu quero agradecer. E tudo começou com uma conversa minha com o Daércio, né? A minha vinda aqui para Matão. Fui bater um papo com ele lá e acabou surgindo essa oportunidade. Teodoro Marixem, quero agradecer muito. Que foi quem me contratou para vir para cá. O Carlão, na época da Rádio Saudades. Júlio, Gustavo, toda a família Marixem, Dona Marta. Pelo carinho com que me receberam aqui. E a partir daí eu comecei a me sentir matonense. E hoje sou matonense oficialmente. Quero agradecer a todos que de uma forma ou de outra participaram dessa conquista. Que eu considero isso como uma conquista. As amizades cultivadas ao longo dos anos em Matão desempenharam um papel fundamental na vida. Tanto do jornalista Beto Garcia quanto da sua esposa. Eu fiz muitos amigos aqui em Matão. Muitas famílias aqui em Matão se tornaram amigos, né? A minha esposa formou muitas profissionais na área de cabelo aqui em Matão. Eram 40, 50 alunos por mês, né? Cursos foram 3, 4, 5 cursos. Então, a nossa identidade com Matão, quando eu digo nosso, eu digo a família, né? Minha família, a identidade que a gente tem aqui com Matão é muito grande. E eu me sinto muito orgulhoso. Eu estava doido para subir na tribuna ali, né? Estava louco para subir na tribuna. Não como vereador, mas sim como cidadão matonense. E graças a Deus essa oportunidade chegou. Eu pude matar minha vontade de falar ali na tribuna. E, ó, hoje eu sou mais matonense do que nunca. De alma, oficialmente e de coração. Bem, você sabe que a responsabilidade agora aumenta, né? É, aumenta, aumenta, né? Mas é muito gostosa essa responsabilidade. Eu trabalho em uma cidade, sou cidadão matonense, sou cidadão de uma cidade reconhecida. Onde nós temos as empresas metalúrgicas, as maiores empresas metalúrgicas da América Latina. Onde nós temos a maior fábrica de suco da América Latina. É onde nós temos empresas que você assiste filmes gravados nos Estados Unidos, Inglaterra. Aí, de repente, você vê máquinas passando ali, quando o filme mostra uma lavoura. São máquinas aí das grandes empresas que nós temos aqui em Matão. Isso enche muita gente de orgulho. Eu conheço Matão há muito tempo. Conheço Matão desde Itacoalitinga, era maior que Matão. Hoje reverteu. Matão é um polo industrial, uma cidade enorme, com mais de 80 mil habitantes aí. Que bom fazer parte de tudo isso. Bem, recebo em nome do Grupo Centro Paulista de Comunicação, dos diretores, também de todos os seus amigos que estão com você todos os dias, os parabéns. E eu posso dizer para você, seja bem-vindo, cidadão matonense. Obrigado. Agradeço a todos do Centro Paulista de Comunicação, o pessoal da Saudades, TVM, Jovem Pan. Agradeço a todos que todas essas pessoas, nós somos uma engrenagem ali no Centro Paulista de Comunicação. Eu faço parte dessa engrenagem. E se todas as pessoas não estiverem nessa engrenagem, nada acontece. Tudo acontece porque a engrenagem do Centro Paulista de Comunicação vai bem, roda bem. Então, por isso, essa chance, e eu dedico esse título de cidadão matonense a todos os meus companheiros de trabalho, também, mais do que merecido. Porque é uma engrenagem que funciona e funciona muito bem. Bem, eu vou perguntar. Tenho certeza que já sei o que você vai responder. Esse título também faz parte, é claro, da dona Jussara. Sem dúvida. Minha esposa é uma pessoa na minha vida que não é só alicerce, ela é alicerce, cobertura. Quando nós viemos para Matão, para dizer uma verdade, a situação não estava boa para o meu lado, falando até financeiramente. E aqui eu consegui dar um arrancão na minha vida. E minha esposa esteve ao meu lado em todos os momentos. Então, eu dedico também a ela, a minha esposa Jussara, que eu amo bastante, amo muito. É a mulher que eu escolhi para ficar comigo pelo resto da vida. E ela, sem dúvida, faz parte desse título de cidadão também, porque ela também é uma cidadã matonense, com certeza. E aí E aí